O que você acha não se passa mais Suas palavras e as ideias O que você acha não se passa mais A liberdade é novo pra você Hoje já não basta você Vem em outra casa Esse jogo você quer vencer Mentiras inventadas Mas mal cansadas E eu tento entender Quando morre E por que Se enxogam Ficam em seu braço Me sigam em seu braço Tanta mistada Tanta mistada Meu jogo não mistada O que não mistada Você se acha tão estética E não se faz de conta A resposta sempre é a prova E pede a linha C Tanta mistada Tanta mistada Tanta mistada Tanta mistada Tanta mistada Tanta mistada E eu tentando entender Quando Onde E por que Se enxogam É tão bonito Se enxogam Que a alma Se enxogam Que a alma Solitar Eu só te confeta, eu não te confeta Você se acha que eu não confeta Você se acha que eu não confeta Eu sempre acerta Eu só tenho uma cega Você se acha que eu não confeta